Olá pessoal, hoje eu vou estar ensinando como você pode utilizar o zoom no seu navegador enquanto você esteja navegando na internet. Bem, para dar o zoom no navegador você pode estar navegando tanto no Microsoft Edge, no Google Chrome, ou na Internet Explorer, no Mozilla, qualquer outro navegador. Beleza, pessoal? Eu vou aqui fazer uma demonstração no Google Chrome, porque é um dos navegadores mais utilizados no mundo pela população, pelo povo. Então, eu vou fazer demonstração nele por ele ser o mais utilizado. Aqui no navegador Chrome, nós temos aqui, esse aqui é meu canal, onde eu ensino configurar corretamente o sistema Windows, para que você navegue seguro na internet. Lembrando que é muito importante você configurar corretamente o seu sistema. Mas vamos lá. Aqui no Google Chrome, nós temos essa barra aqui de configurações, onde você tem alguma ferramenta para você estar configurando corretamente o seu navegador. Aqui tem o zoom, que você pode diminuir, aí vai diminuir, né, a área da página que você esteja utilizando, tá vendo? Eu pus 25%, olha o tamanho que ficou. Para ampliar, para diminuir, então, é o meio é sinal menos. Para ampliar é o sinalzinho de mais. Você vai dando um cliquinho e ele já vai ampliando, né? 50%, 67%, olha, 75%, vamos pôr 100% aqui, 90%, 100%. Vamos pôr, bom, agora vamos ampliar um pouco mais. 100% é o padrão que deixa, né? Vamos pôr 110%, 105%, 125%, vamos pôr 150%, vamos pôr 175%, 200%, vamos pôr 200%. Aproxima bem mais. Vamos voltar padrão, pessoal. Voltar padrão é 100%. Beleza, vamos sair aqui. Mas, pessoal, aqui é uma das formas de dar o zoom na parte que você estiver navegando, né, no seu navegador. Mas, suponhamos que você acha muito difícil vir aqui. Ah, vou utilizar essa barra de ferramenta, de configuração, dá muito trabalho. Beleza. Eu vou ensinar como você pode utilizar, né, uma tecla de atalho com o seu próprio teclado computador. Para isso, eu vou utilizar aqui o meu teclado virtual, né, para demonstrar para vocês quais são essas teclas, né, que você pode estar utilizando para dar o zoom sem você precisar, né, vir aqui nesse, nessa barra de configuração. Bem, para você dar o zoom utilizando as teclas do seu teclado, você tem que apertar a tecla Ctrl, né, que é essa aqui, CTRL, né, aperta L, fica segurando, né, e você vem aqui no sinal de mais e vai dar o zoom que você quiser. Clica aí, vai dar cliquinho com a mão, né, com a mão você aperta a tecla Ctrl, né, e com outra mão, outro B, né, você vai dando um clique aqui na quantidade de zoom que você quiser. Para você diminuir, você continua com a tecla Ctrl apertada e vem no sinal de menos para diminuir. Em muitos computadores, essa tecla Ctrl, ela fica aqui no lugar dessa FN, né, e na verdade essas duas aqui estão invertidas em muitos computadores. Mas não importa, pessoal, você viu aqui, essas letras aqui, Ctrl, chama Ctrl, essa tecla chama Ctrl, você vê as letras C, T, R, L, então é a Ctrl. Não importa se ela esteja aqui, né, na primeira ou na segunda ou em qualquer outro lugar. É, se você ver essas letras aqui, é a tecla Ctrl, então você aperta ela com um dedo e com o outro para dar o zoom, você vem no sinal de mais. Para diminuir, você fica com ela apertada e vem no sinal de menos. Vamos fazer a demonstração? Eu vou minimizar aqui, mas vamos utilizar essa tecla. Você pode fazer a qualquer momento, pessoal, já ativado o zoom no seu navegador. Então, aperta a tecla Ctrl, com a mão fica segurando e com a outra você vem, tá vendo, ó, já deu 110. Vou pôr aqui para vocês verem como é. Ó, vamos pôr, deixa eu ver, 125 já, ó, aumentando mais ainda. Deixa eu ver, 150, beleza, pessoal? Ó, vamos pôr 175. Né, aqui aumenta o tanto que você quiser. Para diminuir, você continua com a tecla Ctrl apertada e vem no sinalzinho de menos, né. Ó, 150, diminui um pouco, é, 125, o zoom, né, aqui, daqui, né, vou mostrar um pouco. 110, vamos voltar para o padrão, 100. Voltou para 100, que é padrão, né. Você pode até confundir aqui. Está 100%. Né, viu? Você pode, pessoal, utilizar o atalho do seu próprio computador, né, apertando a tecla Ctrl, segura ela, como eu disse, né, e para ampliar, você dá pequenos cliques, né, só um cliquinho, não precisa ficar segurando a tecla mais, não, viu? É só dar um cliquinho, já dá uma ampliaçãozinha, aí aumenta o tanto que você quiser, né. Para diminuir, a tecla Ctrl ativada e o sinal de menos, você vai dando um cliquinho até voltar ao padrão que você quer, né. É muito simples, pessoal, muito fácil. Lembrando que esse atalho aqui, né, usando essa tecla aqui, Ctrl e o sinalzinho de mais, sinalzinho de menos, esse zoom aqui é para quando você está ou esteja navegando, né, na internet. O zoom, né, para você que quer aumentar, né, letras do computador, de programas, aumentar aqui, pessoal, é outra tecla. Eu tenho um outro vídeo na internet que fala como, né, dar o zoom utilizando a lupa do seu computador. São duas coisas diferentes, mas são bem simples mesmo. Quais são as mesmas teclas, né, mas você basta estar conhecendo aí como fazer, né, uma coisa e outra, você vai aprender um pouco mais. Espero que tenham gostado e dê um joinha para nós aí, se inscreva no canal. Qualquer dúvida pode me inscrever, eu vou tentar solucionar o problema. E no mais, obrigado e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho